98 anos, gente. Vamos ficar aqui, ó. Vem aqui, dona Ana Maria. Fica aqui, ó. As nossas presidentes. Meninas, vamos deixar o presidente entrar aqui? Vamos lá? Vamos lá? Boa tarde a todas. Nunca vi um auditório tão bonito como esse. Nesse nosso estado maravilhoso que é o Paraná. Só um minutinho, Jair. Só um minutinho. Jair, só um minutinho. Deixa a gente só organizar aqui o palco. Ela tem 98 anos. Só um minuto. Só um minutinho. Menina, só um minutinho por conta da dona Ana Maria. Fica aqui, dona Ana Maria. Fica aqui do lado do Jair. Fica aqui do lado do Jair. Eu tô aguardando ordens pra poder começar a falar. Oi, não entendi. Desculpa. Estou aguardando ordens pra começar a falar. Ah, é que eu tô organizando, porque a dona Ana Maria tem 98 anos. As nossas presidentes podem... Esse é o sinal que os homens estão ficando inteligentes. Pode falar agora. Pode falar, pode falar. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande retornar ao nosso estado do Paraná. Deixa o primeiro só apresentar quem tá comigo aqui, rapidamente. Tem aqui, ó, Felipe Barros. Conheci de vocês. O Jacobo. O Vermelho do Bem. Mikeleto. E o Arruda. E aqui um velho colega meu de parlamento. Uma pessoa que ganhou respeito rapidamente em Brasília. que dispensa comentários ou o nome dele. O nosso querido Paulo Eduardo Martins. Primeiro, muito obrigado a todos vocês por estarem prestigiando um evento em grande parte político, mas tem a ver com o futuro da nossa nação. Ao longo de quatro anos juntos aprendemos e entendemos quem conduzia o destino da nossa nação. Como nós éramos desinformados como nós não sabíamos a verdade do que acontecia. E com o tempo isso tudo foi clareando. Que nada fica escondido. Um dia aparece. E o que mais nos liberta é a verdade. O caminho é difícil é espinhoso mas vale a pena. Até porque nós escolhemos ficar do lado mais difícil do nosso Brasil que é estar ao lado do povo brasileiro. se eu estivesse do outro lado teria uma vida muito mais tranquila. Mas como nós somos passageiros todos nós pelo menos uma parte considerável que alguns poucos acham que são imortais. Nós escolhemos ficar do lado de vocês do lado da verdade do lado do nosso querido Brasil. e na política sempre quando se falava lá no Planalto em mulher era apenas para somar para que o que estava no poder pudesse se perpetuar neles. Nós resolvemos fazer o caminho inverso. Esse grande exército de mulheres resolvemos no novo partido que eu entrei convidá-las não a participar por cotas mas se integrar ao movimento com interesse sim de mudar o destino da nossa nação. Glória a Deus! Vocês não podem apenas participar como coadjuvantes. A senhora está para mudar o destino da nossa nação. Ninguém tem o que o nosso querido Brasil tem. Ninguém no mundo todo. E ele só não vai para... E ele o nosso Brasil só não cresce entendeu por falta não só de pessoas mas de mulheres que realmente queiram entrar na política para fazer a diferença. do meu lado aqui a senhora Michele jamais ela sonhou estar num evento como esse como eu jamais sonhei em ser presidente da república. As coisas acontecem nós não devemos desperdiçar as oportunidades mas sabemos que tem algo muito mas muito mais poderoso que nos dá o norte nesse momento. e o Brasil é a terra prometida é a terra de 90% de cristãos é a terra onde nós aprendemos mais ainda o valor da família ao longo dos últimos quatro anos reaprendemos a cantar o hino nacional com vibração aqueles péssimos que até há pouco tempo comandavam o destino do Brasil aos poucos vão tendo seus dias contados vocês são oxigênio vocês são a esperança que faltava para a nossa população essa reunião esse jardim que está aqui posso continuar falando assim esse jardim que está aqui arrefece a nossa alma e nos dá esperança tenho certeza saio daqui fortalecido rejuvenescido sabendo que muitos problemas eu ainda terei pela frente por ousar fazer diferente e buscar abrir os olhos da nossa população pele mulher senhoras e senhoritas nós nós não sobrevivemos sem vocês agora há pouco encontrei um casal que falou que vai se casar brevemente e eu falei para ele quando um homem solteiro está cansado de ser feliz o que ele faz procura uma princesa se casa com ela para ser mais feliz ainda muito obrigado a todas vocês minha nova namorada aqui obrigada meninas obrigada meninos por esse dia tão abençoado obrigada pela recepção pelo carinho de vocês que vocês possam voltar em segurança aos seus municípios que Deus abençoe Curitiba que Deus abençoe Paraná que Deus abençoe abençoe